Iku de! Sobre um novo mundo o sol brilhou A distância que eu percorri As feridas poderão mostrar Cruzando longas noites na história Um lugar incrível vou buscar Desejo pode me guiar Seja a razão da qual eu hoje vivo Serão deuses agendor Sobre o verde aflorescer Construindo palácios Quem pode saber? Ninguém vai me impedir De alcançar O céu que eu tranto sonhar pra ver Sobre um novo mundo o sol brilhou Fez a escuridão desaparecer As lendas vivendo a uma odisseia esconder Nessas pedras, nesse tempo, nos guiador Pra um mundo bem maior Posso me enganar com ilusões Mas a dor meu coração verá Toda a virtude pela qual eu vivo Quando as incertezas ao redor São bilhões trilhões a me cercar Ouço sua voz e sei pra onde eu vou Em meio à chuva trilha o meu destino Não sei se existe algum herói nos vendo Que distorce o vazio Onde a história das frias almas A revolução vem E o que eu me torno Não sei se alguém como pode sonhar Na escuridão acender sua luz Sobre um novo mundo o sol brilhou Posso um bar do desespero vencer Atravessando deixo a luz brilhar E o que eu me torno A um carme iluminado Não se amado Para algo bem maior Sem temer, se lembra onde ir Na fraqueza a força irá surgir Siga infância, guarda um sonho e sim Passa desse amor o seu poder Novo amanhã iremos ver Ali tão pronto esperar Avontando o caminho a desvendar Eu vejo a honra nesse existir Sobre um novo mundo o sol brilhou Fez a escuridão desaparecer As letras vivendo A alma ou de cenas em pé Nessas pedras, nesse tempo Nos guiando Movendo nossos pés Algo bem maior Surgindo Nova era começou Natalia Nessa pedra An Olympia As A생 A CIDADE NO BRASIL